E aí pessoal, nesse vídeo vou mostrar alguns dos super-heróis que possuem os poderes mais estranhos, inúteis e bizarros que já foram criados. Kodip S. Se prepara para uma das histórias de origem mais absurdas de todos os tempos. Quando Kodip S. estava na escola, ele convidou a garota mais popular para um encontro. No entanto, a garota disse que não estava interessada por ele não ser grande o suficiente e não estamos falando de altura. Ele não sabia como é que a garota tinha descoberto o seu pequeno problema e ficou obcecado com o assunto. Decidiu colocar uma enorme arma laser entre as pernas, se tornando um dos super-heróis mais ridículos do mundo. Arnfall of Boy. Se você traduzir o nome deste cara para português, já fica sabendo tudo sobre este personagem. Sua tradução é algo como o garoto do braço que cai, ele consegue fazer isso mesmo. Ele arranca um dos seus braços e o utiliza como arma para bater em seus inimigos. Este personagem foi criado pela DC numa época em que os executivos da editora tinham deixado seus cérebros caídos na sarjeta. Color Kid. Como o nome indica, o Color Kid, garoto cor, tinha a habilidade de conseguir mudar a cor de qualquer objeto. Ganhou os poderes após ser atingido por um raio de luz multicolorido de outra dimensão. O Dólar Todo-Poderoso. Numa época em que a galera na Marvel estava certamente com um bloqueio criativo, eles criaram este personagem, o Dólar Todo-Poderoso. Este super-herói tinha apenas um super-poder, ele conseguia disparar moedas de um centavo a partir dos seus pulsos. Basicamente ele enriquecia os seus inimigos até a morte. Stone Boy. É um super-herói com o super, hiper, mega, ultra-poder de transformar seu corpo numa pedra tão dura que o impossibilita de se mover. Acho que numa batalha, ele só serviria de distração. Zan. Era um personagem do desenho Super Gêmeos, que tinha a capacidade de se transformar em água em qualquer estado sólido, gasoso ou líquido. Seu poder poderia ser até útil, caso a quantidade de água não fosse tão pequena, cabe num balde. Se gostou não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri